...aguentou, se você parou, ninguém aguenta. Gente, você vai ficar igualzinha a ela, né? Ih, não perca, Juliano. Nunca que eu vou ser igual. Você dá pra baixar um pouco com essa TV? Você gosta, é a ilha do nada, com o cabelão, andando de carro com o policial, e acha que é...